Vamos começar a estudar o bebê, essa imagem aqui, uma imagem importantíssima que mostra o desenvolvimento adequado do crânio do bebê. É óbvio que o estudo do crânio na cidade é muito limitado, mas a gente já consegue avaliar que o crânio está formado para tudo falsificado, para a gente conseguir estudar um pouquinho mais do tubo do rio. Seguindo em frente, eu vou ter essa imagem aqui, uma imagem do estômago do bebê, também uma informação adequada. Está falando tanto das mãozinhas? Vamos nelas aqui. Vamos lá, vamos lá. Uma mão aqui. Olha o braço e o antebraço, né? É, é isso mesmo. A outra, a outra está folgada, está com uma dor de cabeça aqui embaixo. Que engraçada, gente. Vai só uma sacudida pela sensação. Vai, vento. Aqui, ó. Com os mãos, ok. Vamos lá. Essa é a entrada do crânio, então, na barriga dele, de aspecto normal. E tem um pretinho, um micro aqui, entre esses dois moradinhos. Um, aqui, a vestida micro. Tudo de aspecto normal, tá? Deixa eu passar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Cobre a outra, gente. Nossa, aqui ele é simpático, hein? Vamos lá, amor. Deixa eu usar as mãos, o fogadinho. Eu até o olho Não Eu acendo O encaradinho O encaradinho Aqui é um estante normal Tem o livro de amniótica A minha é completamente normal Tem o livro de amniótica A minha é completamente normal O lugar do esquerdo Aqui O lugar do esquerdo 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 Eu tenho que ter os médicos, se eu não fosse médicos, porque eu tenho muito burro matemático. Eu não tenho potencial para ser arquiteta, mas nossa, que profissão legal de vocês. Adoro uma obra, meu amigo, não me aguenta mais de uma obra que eu gosto de fazer. Então, essa coisa é ser uma piada negra, porque isso é mais importante do que saber matemático. Se eu vou me botar direito, tá? Olha, parabéns. Eu não tenho nem o que te falar, eu não tenho nem uma simpatia com os pés cruzados. Fogado. Que pouco. Uma gracinha, das mãos do lado. Ela mexeu, né? Sim, sim. É rapidíssimo, é, exatamente. Tudo super sobre controle, tá? Tudo a proposta do exame, de avaliação, para rastreio, para ação genética. Tudo o que a gente podia avaliar no contexto psicológico, eu confio da gravidez de vocês, que é uma gravidez de baixo risco. É isso, tá? Obrigada.